Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, galera! E hoje é dia do XCO, Cross Country Olímpico, pra vocês. Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora pro resumo! Direto com a categoria Junior Feminina e a campeã é essa aí, a Ana Laura, Campeã Brasileira 2022 na categoria Junior. Já na categoria Sub-23, a Sabrina Oliveira da Equipe Calói é a nova Campeã Brasileira na categoria. Parabéns pra Sabrina, parabéns pra Ana Laura e bora direto pra Elite. E aí estão elas, as principais atletas do Mountain Bike Nacional, Ercília Najar, Isabela Lacerda, Raíza Golão, Letícia Cândido, Karen Olímpio. A primeira fila formada aí pra vocês. No XCC de sexta, a campeã foi a Raíza Golão e hoje é o dia do XCO Elite Feminina. E lá foram elas, momento da largada. Como sempre no começo, a Raíza sempre joga pra frente. Ela tem uma largada muito boa, uma reação bastante explosiva. Primeiros metros ali já formou o pelotão com aquelas cinco principais, junto ali com a Aline Simões, que também tava acoplada aí nesse pelotão da frente. E na sequência da prova, depois da segunda volta, já ficou apenas três atletas. Só a Isa Lacerda, Raíza Golão e Karen Olímpio estavam na mesma pegada. Elas seguiram assim por cerca de duas voltas e alternando, como sempre, ali as três, sem serem ameaçadas pelo pelotão perseguidor, até esse momento que destacaram ali a Isa Lacerda e a Raíza Golão. Nesse ataque a Raíza foi embora e a Isa conseguiu colar na roda dela. E infelizmente a Karen Olímpio não teve pernas pra conseguir acompanhar as duas. Elas seguiram assim por cerca de uma volta e meia até esse momento que, já pro meio da última volta, a Raíza deu um ataque um pouco mais forte, que a Isa não conseguiu corresponder. Vantagem mais que confortável pra ela nesse finzinho de prova. Aí um lugar bem legal mesmo na cidade de Conceição do Mato Dentro. A Raíza deslizando ali nas trilhas. E aí já na última subida, já chegando ali pra curva final da linha de chegada. E assim como ela fez na sexta-feira, campeã brasileira de XCC. Hoje ela repete o feito e vai usar a camisa de campeã brasileira de XCO no ano que vem também. A Isabela Lacerda fechou realmente na segunda colocação. Ficou bastante satisfeita com o resultado também. Ela no final da prova disse que deu o máximo. Então parabéns aí pras meninas. E partimos para os marmanjos, começando aí com a Sub-23 masculina com a vitória do Gustavo Xavier. Ele que já tinha dado trabalho pro Avança na sexta-feira no XCC. E ficou na terceira colocação. Hoje se torna aí mais uma vez campeão brasileiro de XCO na Sub-23. Então parabéns pro Gustavo Xavier, que é o futuro. Ele junto com o Alex Malacarne, que hoje ficou em segundo lugar na Sub-23. São aí o futuro do nosso esporte. Parabéns pra eles. E agora é a hora da Elite. XCO Elite Campeonato Brasileiro 2022. Galera concentrado, Langalinsk, Avancini, Cocuzzi, José Gabriel. Vamos ver quem vai ficar com essa camisa de campeão brasileiro. Favoritismo é sempre do Avança. Eles dão uma refugada ali no comecinho. E na sequência temos a largada. E lá foram eles. Dessa vez quem largou muito bem foi o Cocuzzi. Ele toma a frente ali nos primeiros metros. O Avança vai pela esquerda tentando reconectar e tomar a ponta pra controlar a prova. Como ele costuma fazer normalmente. E nesse ponto ele já assume a ponta. E começa a ditar o ritmo ali. Seguido pelo Cocuzzi, pelo Guilherme Miller. Todos eles bem próximos aí nesse começo. Como é tradicional, o pelotão fica bem agrupado nos primeiros metros. Mas o que a gente percebeu é que o Avança já estava forçando bastante desde o início. E nesse momento, na entrada do single, ele já começa a dar uma marretada um pouco mais forte. E a gente percebe que a galera vai sobrando aos pouquinhos. No final da primeira subida já não tem ninguém na foto. O único que segue a roda do Avança é o Cocuzzi. O Cocuzzi distanciou totalmente da galera. E é incomum ver isso nos primeiros metros de prova. E o Avança não quis saber. Foi com uma estratégia nova. E o Cocuzzi conseguiu ficar com ele boa parte da prova. Alternaram por alguns momentos. O Cocuzzi ia pra frente. O Avança ficava de roda. Então, já desde o início, já parecia que a prova ia ser decidida entre os dois. Chegou a criar aquela expectativa se o Cocuzzi ia ter pernas pra conseguir alcançar o Avança. E a resposta veio nesse ataque que o Avança pegou a linha da direita. Aparentemente, ali, o Cocuzzi parece que teve algum problema na bike. Não deu pra entender. A gente tentou ver também nas redes sociais dele depois da prova. E não tem nada a respeito. Fato é que o Avança deu essa sapatada. O Cocuzzi ficou. Não conseguiu mais reconectar. Inclusive, ele abandonou. Chegou a abandonar a prova depois. A gente só não sabe se foi furo de pneu, furo de pulmão, algum outro problema na bike. Fato é que essas bikes da Sense precisam urgentemente ser benzidas. Que esse ano tá ruim pra eles, infelizmente. E aí, é aquela história, né, galera? Era Avançine liderando com folga, sozinho, ultrapassando retardatários. E o resultado é o de sempre. Henrique Avançine fazendo aí a última curva e indo pra braço. Mantendo seu favoritismo, mantendo a camisa de campeão brasileiro pra 2023. E deu a lógica mais uma vez. Então, não foi hoje que a gente viu outro brasileiro vencendo o Henrique Avançine. E ele continua aí como o principal atleta do nosso país. Parabéns pro Avançine. Em segundo lugar, ficou o discípulo dele, o Langalinski. E na terceira posição, o Bruno Lemes. Então, foi isso, galera. Campeonato Brasileiro 2022, XCO. Resumão pra vocês. Se você curtiu, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Dá uma moral pra gente. Temporada tá acabando, mas ainda tem alguns resumos pela frente. Então, ativa o sininho. E bora torcer, galera. Abração pra todos e... Fui!